Música Fala galera, beleza de rir mais um vídeo e bom galera, no vídeo de hoje Velho, eu vou voltar com a série de trollada mano E quem que eu vou trollar hoje galera? Eu vou trollar o Christian galera, o Christian ele é inscrito no meu canal Ele também tem um canal que vai estar na descrição, por favor, passa no canal dele Ele postou, eu tive a ideia de trollar ele porquê Ele postou esse mod e ele mandou lá que ele deixou na descrição o meu canal Porque eu já tinha postado o mod primeiro que ele Aí eu mandei pra ele, mano, deixa eu te falar uma coisa Ele não pode falar, mano, eu vou falar Infelizmente Vou ter que te dar strike Você postou o mod Você postou o mod E nem perguntou Se eu podia, mano Velho, ele vai ficar louco, mano Tipo, quando você fala que vai dar strike Olha lá, já avisou Quando você fala que vai dar strike em alguém, velho, a pessoa fica doida Olha lá Mano do céu Mano do céu, eu quero até ver o que ele vai falar, velho Ele tá digitando, mano Sério? Velho do céu, ele vai ficar muito puto quando você vê que é trollagem, velho Vou tirar Falou Agora Não adianta Já denunciei Mandar uma carinha meio triste aqui Pro YouTube Mano, tem gente que acha que dar strike É tão fácil assim, tá ligado? Não é, velho O cara vai ficar doido por nada, tá ligado? Olha lá Olha lá Ele ficou doido, velho Olha lá Mano do céu Ele mandou uma carinha chorando, velho Vou dar uma carinha assim Vou mandar pra ele Ué, por que você não perguntou se podia? Por que você não perguntou se podia? Ué, ele mandou obrigado, como assim? Obrigado Mano Velho, velho É muita maldade, velho Se falar pra alguém Bom, galera Respondeu aqui Ele falou Cara, ninguém nunca fez isso comigo Mano, tô ficando com dó dele, velho Você foi o primeiro Fazer o que, né, mano? Mandar aquela carinha triste de novo, velho Mano, eu vou falar que é trollagem Mano, eu sou muito coração mole, tá ligado? Eu vou falar que é trollagem Deixa ele só responder isso aqui Se ele não me bloquear, né, velho Tá digitando Eu vou falar que é trollagem É muita maldade É muita maldade no coração Sem palavras Mandar pra ele só mais uma coisa Mais uma coisa Ele vai ficar muito puto Diz oi pro vídeo Ai, mano, mano Ele vai ficar muito puto, velho Tá participando do trollagem Deu a parte dele do trollagem Trollagem 2 O primeiro foi com a Sayu, galera Se vocês não viram, vai ter na descrição Mano, foi muito fácil trollar ele, velho Da moral Tem gente que acredita nas coisas Muito fácil, tá ligado? Ah, mano Oi Mano, ele só manda oi, velho Mandar o áudio aqui Ah, velho Mano Não dá pra mandar áudio, velho Tá gravando essa porcaria Mano, ele ficou Ele, ele Ele tá rindo, velho Eu acho que ele Nossa, que susto Cara Diz tchau pro vídeo Diz Tchau Pro vídeo Mano, é muito zoado, velho Bom, galera Esse Esse é o sério de trollagem Que eu quero continuar com vocês, beleza? Por que eu demorei a trazer, galera? Porque se eu trouxesse Se eu fosse fazer uma trollagem Traz a outra O povo já ia desconfiar Ninguém ia acreditar, tá ligado? E Por isso eu demorei todo esse tempo Aí esfriou, tal Todo mundo esqueceu E eu consegui trollar, beleza? Se você curtiu, like, favorito Comente Até o próximo vídeo O canal do Cristian na descrição, beleza? Coitado dele, passa lá E é isso, galera Valeu Falou Fui